Presta atenção que esse vídeo é pra você jogar naquele grupo cheio de bolsominas da família, você vai lá e taca essa bomba e sai correndo. Sabe aqueles que adoram, ai, o Adair tá show, as comprinhas da Shopping, o Lula tá show. E aí, tá comendo picanha? Eu tô, você não tá, não? Tô pagando 45 na peça que custava 150 com genocida. Você tá pagando 150 ainda? Se você tiver, deve ser um açougue bolsonarista, né, mana? Presta atenção nesse vídeo, ó. Eu vi vindo pra cá. O Lula tá show, as blusinhas da Shopping. De 97 deputados do PL, só dois votaram contra a taxação das blusinhas da Shopping. E olha aqui quem votou a favor. Ué, não foi o Lula? Olha quem mais tá aqui, ó. PL, 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 sim, 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 sim. Mas e aí, se é a favor ou é contra? Porque quem você vota é a favor. A vida de vocês é muito complicada, né? Vocês têm que defender o que vocês não concordam. Sem moral nenhuma pra criticar.